O Jonas Ramalho. Canto marcado, o Toni Kroos pode ser perigoso. Remate de Ronaldo e o golo. Grande golo de Cristiano Ronaldo. A inaugurar o marcador, o Internacional Português, no Santiago Bernabéu. Remate de pronto de Cristiano Ronaldo. Tínhamos falado disso há pouco. O canto curto. Marcar muitos golos aqui, mais uma vez. Aqui começam a trocar a bola de Toni Kroos e Marcelo e já começam a desajustar a equipa do Girona. Já não há fora de jogo que valha. Mas a bola aí colocada quase na marca do penalti, onde aparece o Cristiano. Bola quase renta ao chão do Toni Kroos e a preparação do remate, que não é um remate muito fácil. A bola dá ali um pequeno salto antes de chegar ao Cristiano. Só que ele tem muitos recursos para bater a bola com muita definição, seja de pé esquerdo, pé direito. Venha a bola para o Girona. Bola batida por a Granel. O cabeceamento e o golo. Marca mesmo o Girona. Aí está o lance de bola parada, que poderia ser perigoso. E a equipa chega mesmo. Há o golo do empate com o golo de Cristiano Stoane. Depois de uma passagem em Riverside, no Middlesbrough. Grande cabeçada. Ele não salta. Ele só se desloca. Foge ali do controle do Carvajal. E encosta a testa para um cabeceamento fulminante. Sem pode-se para este homem. Keylor Navas. Grande cabeceamento. E está a reação de Pablo Marche. Kovacic. Está ao médio do Real Madrid. Lucas Vasquez. Benzema pode dar de primeira para Ronaldo. Aí está Ronaldo. E a bola entra. Aí está ele a aparecer Cristiano Ronaldo. Não perdoa o Internacional Português. Volta a marcar. Faz tremerecer o Bernabéu. O jogo interior bem desenvolvido pelo Lucas Vasquez. Faz o passo atrasado. Kovacic com mais panorâmica para desenvolver a combinação. E depois ainda filtrada pelo Benzema. Não há fora de jogo. E depois à medida que o Bono vai deslizando para prensar o ângulo de remato do Cristiano. Ele remata por cima. Passa por cima do ombro do guarda-redes. Bate na trave. Entra na baliza. Real é vantagem. Já tinha feito isto o Benzema. Na primeira parte a colocarem o Lucas Vasquez. Mas agora a história é outra. Ronaldo cara a cara com o guarda-redes adversário. Não dá hipótese. 20 golos na Liga Espanhola. E se calhar... ...na zona central. Até para permitir que o Marcelo e o Carvajal arrancem mais nas faixas. Para manter a equipa equilibrada. Grande passo de Marcelo para a Karen Benzema. Cruzamento da Benzema. Atenção ao Ronaldo. Pode ir para o terceiro. Passa para o Lucas Vasquez. E o golo. Que jogada monumental da equipa do Real Madrid. Fantástica a forma como a equipa chega ao terceiro golo. Para o jogador que estava em melhor posição para finalizar aqui o jogo. Muito bem alimentado pelo Benzema. Marcelo vai buscar a bola à frente. Excelente trabalho do Benzema. Fazer o passo atrasado. Também engana ali o deslocamento do Bernardo. O Cristiano aqui já sabe que não tem a oportunidade mais pronta para arrematar. Percebe também a chegada do Lucas Vasquez. Remata de chapa. O passo para a Bolíza. 3-1. Grande jogada do Real Madrid. Marcelo, Benzema, Ronaldo e a Lucas Vasquez. E a de facto bem merece ali aquele abraço. No tempo certo. Lucas Vasquez está com muito mais sintonia com os colegas. Passa agora para Ascensio. Atenção a Ascensio. Benzema pode ir para o 4-1. Tem tudo para fazer o francês. O remata de defesa incompleta e Ronaldo faz o et-trick. 4-1 para a equipa do Real Madrid. Com Cristiano Ronaldo. Mais uma vez a fazer-se ouvir. E agora sim. Ponto de parágrafo. Tudo indica na partida. Em mais uma jogada fantástica do Real Madrid. O Ascensio vai aparecer muito bem nas costas do... A pressão que era do Juan Pé. E vai buscar a bola junto à linha de fundo. Os entreduos para o Benzema. Quase consegue o gol. O Bono ainda fez o que pôde. Mas depois na recarga. Estava lá o Cristiano. Foi com tudo para cima da bola. Não perdoa Ronaldo. O árbitro não entendeu que fosse motivo para falta. Cruzamento a surgir. O cabeceamento. E o golo do Girona. Marca a equipa do Girona. Consegue mesmo chegar ao golo. Numa altura em que mal conseguia ter bola. Eis que aparece. Mas a conseguir aqui levar-se mais alto. Aqui os adversários. E cá está ele mais uma vez para marcar. Enfim dúvidas em relação a Porto. Ao posicionamento do Camisola 9. Mas é S20 que marcou o 17º golo. Nesta Liga Espanhola. E mais uma vez no lance com Carvajal. É na zona do Carvajal. Novamente uma situação de bola parada. E novamente o Real Madrid a cair neste registro oscilante. Ainda Ronaldo. Isco. Luka Modric. O passo de Luka Modric. Gerard Bale pode ir para o golo. Remate. E marca mesmo. Marca. Gerard Bale 5 a 2 para o Real Madrid. E aí está a equipa do Real num período de maior aperta. A linha de defesas e de médios. Aqui está o espaço descoberto. O Isco liberta a bola à vontade para o Modric. Que vê o jogo de frente. O Lozano demora a chegar ao Croata. E depois o Modric liberta a bola quando quer para a frente. Com o Bale furtivamente ali a explorar as costas do Juan Pé. E a finalizar de pé direito à saída do guarda-redes. A bola de Bale bate na perna. Mas o remato também ia com força o suficiente. Para depois entrar na bolide. Nono gol de Gerard Bale nesta Liga Espanhola. É o segundo melhor marcador da equipa. Neste campeonato. Bola levantada. Capceamento e o golo. Marco Girona. Terceiro golo da equipa catalã no Santiago Bernabéu. E consegue responder a ratulances. E depois de ter feito o golo de Bale. Juan Pé rapidamente a devolver esta diferença. Esta margem de apenas dois golos. As costas do Nacho. Faz o movimento de engodo. Vem um pouco para a frente. Fica. E ganha a posição ideal. Salta completamente sozinho no coração da grande área. Ali muito mal estabelecidos os jogadores do Real nesta fase defensiva. Estão na bagagem do Real. É certo que a equipa vai aproveitar as corredelas do Atlético. Marca-se em gols o que é sempre bom. Mas há essa inconstância exibicional do Real. Estou aqui a cross. Ronaldo pode ir para o gol. E está 6 a 3. Cá está a capacidade ofensiva do Real que falava. Com o Ronaldo a fazer o póquer. Nesta parte de Avel. A Cristiano Ronaldo. E estão 22. 22 golos no campeonato. Já começa a ser mais verusinho. Chegar à lista de melhores marcadores no primeiro lugar. Já começa a faltar menos. E quem sabe não leva outra vez a bota de ouro. Como já aconteceu por várias vezes. Mas de facto agora pronto. A estrutura do Girona mais desmembrada. Mas é um pouco essa a ideia que estávamos a explicar. É uma equipa por vezes deslumbrante.